Música Momento do Ângelus, apoio, loja, catedral, artigos religiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. A voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora chega nesta hora do Ângelos para nos ajudar a refletir e a rezarmos esta semana que nos prepara para a festa de todos os santos e santas de Deus no próximo domingo. Nós seremos acompanhados, iluminados pela palavra de Deus e pela exortação apostólica do Papa Francisco, chamados à santidade. Refrutiremos sobre a luz do Divino Mestre, os seus ensinamentos e uma reflexão sobre as bem-aventuranças. Sobre a essência da santidade, podem haver muitas teorias abundantes, explicações, distinções. Uma reflexão do gênero poderá ser útil, mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher a seu modo, o modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda a simplicidade o que é ser santo. Fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. Aqui no dia de hoje, nós vamos refletir as bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus, o capítulo 5. Essas são como que o bilhete de identidade do cristão, as bem-aventuranças. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer cada qual a seu modo, no seu tempo. Aquilo que Jesus disse do Sermão das Bem-aventuranças. A palavra feliz ou bem-aventurados torna-se sinônimo de ser santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança, na doação de si mesmo, a verdadeira felicidade. Contra a corrente. Estas palavras de Jesus, não obstante, possam até parecer poéticas. Estão decididamente contra a corrente, as que é habitual no dia a dia nosso, aquilo que se faz na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade, o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve, superficial. Pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza, do egoísmo, da preguiça, do orgulho. Pelo contrário, voltemos a escutar Jesus com todo o amor e respeito que o Divino Mestre merece. Permitamos-lhe que nos possa apresentar as suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real da vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras. Mas queremos recordar agora as diferentes bem-aventuranças na versão do Evangelho de Mateus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico sente-se seguro com as suas riquezas. E quando essas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido de sua vida na terra. O próprio Jesus não lhe disse na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si, que como um insensato não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Em Lucas 12, 16 a 21. As riquezas não te dão segurança, não te dão segurança alguma. Mais ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si, de si mesmo, que não tem espaço para a palavra de Deus. Para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Deste modo, priva-se dos bens maiores. Por isso, Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm um coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Essa pobreza de espírito está intimamente ligada à santa indiferença proposta por Santo Inácio de Loyola, na qual alcançamos uma estupenda liberdade interior. É necessário tornarmos indiferentes face a todas as coisas criadas, em tudo aquilo que seja permitido à liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhes esteja proibido. De tal modo que, por nós mesmos, não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma vida longa do que curta, e assim em tudo, tudo o resto. Lucas não fala de uma pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre. convidando-nos assim a uma vida também austera e essencial. Desta forma, chama-nos a compartilhar a uma vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos, e em última análise, a configurar-nos a Jesus que, sendo rico, se fez pobre. Ser pobre no coração, isto é santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. E que o Senhor nos ajude a sermos santos, como o Pai Celeste é santo. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. 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 Amém.